Guaranteu, pula! Olha lá! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, comigo tá tudo certo, graças a Deus, mas tá tudo certo mesmo. E com os estagiários também tá ótimo, galera. Hoje eu tenho uma surpresa com os estagiários, Natal e estagiário. E aí, parça? Tá cansado? Tá, né? O calor tá bravo? Tá. Bruno tá começando a andar com o estagiário-chefe, então vai ser estagiário do estagiário-chefe. Tá cansado? Você tá com preguiça. E hoje, galera, o vídeo tá bem top, bem legal, que eu vim trazer essa molecada de estagiários num lugar bem especial, porque a gente trabalhou muito aqui, cansou muito já, e hoje é um dia de folga pra todo mundo que tá aqui. Olha essa maravilha aqui, vem cá pra vocês verem essa maravilha. Galera, venha ver a maravilha que eu trouxe eles pra conhecer. Olha aqui. Ah, molecada, vai chegando, vai chegando no ambiente aí. Ah, e aí, Bruno? O Bruno curte uma represa, hein? É fundo? Fundo para cachorro. Até o xerife veio. E aí, Bruno? Tá deslumbrado? Olha a cara do Bruno. Grande, hein? O Bruno curte uma represa. E aí, Natal? Você falou que iria nadar, refrescar. Vou pular e... Esse é o momento, molecada. Galera, não, não, calma, é fundo. Galera, olha que maravilha esse local aqui. Ó, de lá pra cá, é muito magnífico, é muito lindo. E é um local pra se refrescar, porque tá mais de 42 graus aqui, né, mano? Tá. Galera, tá muito calor. Nós trabalhamos muito a semana inteira. E hoje, a gente veio descansar um pouco. Então, você que tá chegando agora, que gosta de um canal aí, que gosta de fazer mais com menos, que também tá sofrendo com calor igual a nós, que não pode nadar onde a gente tá podendo aqui. Então, vai refrescar algum lugar que vocês podem aí. Nós temos hoje esse privilégio de nadar nesse local. E a gente vai iniciar os trabalhos. Bora lá, Bruno? Bora, hein? Você, hein, que é o primeiro que vai entrar? É o Natan. Natan? Então, beleza, galera. Com muito cuidado e responsabilidade. Se vocês gostam, então, rebenta o dedo no like. Vamos ver se essa água tá gelada aqui. E trazer essas molecadas de folga pra refrescar. Olha como é que é aqui, ó. Olha que top. Tem até um batelão. Vocês já conhecem aqui, onde eu pesquei a tartaruga. E eu vinha muito aqui. Vamos ver se a água tá gelada. Mano, a água não tá gelada não. Tá boa, mano. Natan? Tá boa água, velho. Pode vir. Tá quentinho, ó. Eu também vou se trocar lá. Vamos lá se trocar. Galera, enquanto a gente se troca, mete o dedo no like. Xerifão tá aqui também. Vamos nadar, nego? Vamos nadar com o pai? Vamos? Galera, agora sim é hora de entrar na água, hein? Pode ir pra lá daqui? Não, é pra lá. É perigoso. É fundo? É fundo, mano. Tem que escolher ver se não tem nada aí que é perigoso. Vai, Bruno. Vamos descer por aí. Tem a ponte do rio aí. Aqui, Bruno. O Natan já vai entrando, já. O Natan é louco. Vai perder as calças, né, Natan? Rapaz. Ô, louco. Quem foi o primeiro? O Natan? Já pulou? Tá gelada? Caramba, eu não vi. Pula aqui, Bruno, ó. Natan, você é louco de pular? Você não fala nada pra nós. Tá gelada? Tá gelada? Tá, dá hora. Hã? Tá, dá hora. Rapaz, do céu. Esse Natan é doido. Vai, ó. Vai, Bruno. Ah, depois vai. Traga a nós, ou vai, ou... Vai, eu vou pular, tá aí. Bora, então. Segura. Ah, eu vou pular. Uh, eu vou pular. Dá pé, Verna? Vem. Dá pé? Não quebra gostoso. Não dá, não. Você pula e vem pra cá. Eu te puxo. Aqui tá gelado, tá de quente, já. Tá boa. Não amarra não vão, não. Ah, Bruno, que isso, Bruno. Volta, volta, volta. Ô, Bruno. Não dá uma dessa, não, velho. Pega mais alta aí. Sabe aqui, ó. Não, aí também não. Vai. Boa, moleque. Solta. Volta. Ah, não raso, Bruno. Você é louco, não raso? Olha lá, agora o Natan, galera. Agora vai. Uhul. Você já viu o Tarzan? Cuidado, hein. Vem, xerê. Aô, Tarzan. Ó, só cai de coça aí, moleque. Não, cuidado, hein. Toma cuidado. Bora, bora. Ô, senhora. Que louco, mano. Vem, xerê. Vem, xerê. Vem, xerê. Não, deixa que eu pego ele, que ele não vem. Comigo ele vem. xerê, vem, vem. Ui, ui, ui. Vou cair. Vem. Pegou o pau. Xerê, ele vai vim, ele vai vim. Ele vai vim. Xerê, vem. Xerê, vem. Ai. Então, ó, segura aqui, Natan. Ah, deu uma corrente aqui, um focarinho. Vem cá, compadre. Vem, xerê. Vem, xerê. Vem, xerê. Vem, xerê. Pode te segura, vem. Vem, vem. Vem, pode vir, xerê. Vem, xerê. Vem, vem. Vem, vem. Vem cá. Vem, xerê. Vem, vem. Vem com o pai, vem com o pai. Vem com o pai, vai e segura o xerê. Vem. Eu não vou deixar isso afundar, não. Vem cá, vem cá. Vem com o pai. Você vai aprender a nadar, tá com medo? Isso aí, calma. Calma. Olha isso aqui aí. Tá com medo, né? Tem que aprender a subir. Se você quiser subir, você sobe aqui. Olha lá. Vem, depois você vem no colo, hein? Vem. Gostou? Hein? Ai, ai, ai. Pelo da mãe. O que foi? O que foi? Vamos nadar mais? Quer sair? Quer sair? Quer sair? Sai lá. Codo, filho. Daqui a pouco ele veio correr. É, daqui a pouco agora você já conhece. Deixa ele aí. Olha só, que gostoso dessa água, hein? O que você achou? Galera, é muito top essa água. O que você achou, Bruno? É bom, hein? O que você achou demais, hein? Olha o xerife que gostou também. Bora, Natan. Cuidado, né, Natan. Pula lá o maior que você mais longe você conseguiu. Vamos ver. Ó. Aí, galera. Colocamos o xerife no batelão. Tem um amigo dele, xerife, aqui, ó, nadado também, um cachorro. Que é o do amigo ali. Olha o dono. Olha lá, ó. Olha lá o dono do cachorro. Olha lá, xerife, vem. Deixa eu ir aqui em cima com o xerife ali acostumado. Vem aí. Olha lá o cachorro nadando com o homem. Olha lá, xerife, vamos nadar aí, sei lá. O cachorro do rapaz é nada, galera. Olha que legal. Chegamos aqui. Chegou o cara para nadar com o cachorro dele. Não, 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 deixa ele aí, ele tem medo. Ele vai aprendendo devagarzinho. Pula lá. Galera, eu vou tentar fazer o xerife nadar comigo aí, que ele tem medo. Guarda o pé, pula. Olha lá, olha o apresipado. Cuidado enquanto esse pé fica pendurado. Ah, Natan, você não faz isso não, volta que você machuca, tá vendo? Não, não. Fica aí. Olha o xerife sozinho. Olha o xerife, nada, eu te espero. Vai nadar, vai nele. Olha lá. Xerife, pode vir lá com o Natan. Eu vou levar ele até ali. Isso, aí você solta, eu pego ele. Deixa ele grudar, não sei, senão ele fica com medo. Não afoga não ele não, ó. Aí, tá afogando ele, Natan. Aí, solta. Solta, solta ele. Vai ficar soltado. Vem xerife, vem com o pai, vem, vem. Pode vir com o pai, tá aqui. Aí, vem. Aí. Vagarzinho, ele vai aprendendo. Vagarzinho, você vai aprender a nadar. Olha, vai afundar. Vai afundar, gente. Quanto que afunda. Galera, se vocês quiserem, que nós fazemos uma aventura pra lá. Aí, Natan, nós vem no outro vídeo. Quantos mil likes? Não sei. 20 mil likes, galera. A gente vai pegar os remos pra fazer uma aventura lá pro meio do bosque, lá, ó. Lá pro meio daquela quebrada, lá no meio daqueles... daqueles lugares lá. Será que dá certo? Vamos até ali com o bote? Vamos. Vamos. Solta o bote. Leve fumando ali, Bruno. Não, solta o bote, mas, ó. O bote afunda muita gente. Galera, nós vamos lá dar uma vortinha no bote pra vocês verem como vai ser o próximo vídeo. Vai, xerife. Vamos, xerife. Vem, vem, vem. Boa, boa. Empurra, né? Aí, vem. Vem, xerife. Xerife vai. Ó. No próximo vídeo, galera, vai ser assim, ó. Nós, indo descobrir o que tem. O que tem ali. Pra cá, Natan. Pra cá, vamos pra cá, Natan. É pra cá. Nós vamos descobrir o que tem ali naquela... Não vai, não. Vai, vem aqui. Ô, Natan. Tá afundando. Fica no meio. Vai, Natan. Vira o cê. Desce aí. Põe a barriga de rema. Galera, é muito louco. Aqui é muito louco. Aí, tá virando. Vamos lá. No próximo vídeo, galera, a gente vai descobrir o que tem ali, ó. Tem várias coisas ali. Parece que tem uma cabana perdida, abandonada. Tá vendo, Natan? Aqui é quando eu tava na Amazônia, fazia muito isso. Nossa, dá medo, velho. Você é louco, xerife. Olha ali, mano. Tem várias coisas ali, ó. Tá vendo? Parece que tem um chuveiro lá, bagulho. Tem uma... Nossa, é muito grande aqui. Viu, que louco? Tá bom, Natan. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai que tem uma cobra que engole nós aqui. Essa balsa começa a virar. Bom, galera. Chegamos até aqui. No próximo vídeo, a gente vai chegar até lá na frente, lá, ó. Vai explorar tudo ali. Tem um cano d'água, um chuveiro. Ali tem umas... Tem uns negócios ali, Natan. Você viu lá? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o meu Deus. Você viu? Olha onde a gente vai tomar o banho aqui. Tem um chuveiro e olha lá pra cima. Tem uma cabana, mora alguém ali. Verdade. Uma abandonada no meio da selva aqui, galera. Mas beleza, galera. No próximo vídeo, 20 mil likes, a gente vai explorar esse ambiente, esse lugar aqui. Ver o que que tem aqui pra gente conhecer tudo. Fica em gol. Caramba, aqui tá no meio. Vai afundar o nosso barco aqui, ó. Vai que eu vou levar. Nossa. Cuidado, Natan. Não vai muito pra lá, não. Cachorro aí. Olha o cachorro, vai subir. Cachorro aí é dificultoso. Esse cachorro é bravo. Sai, cachorro. Tô ganhando aí, mano. Cachorro aí. Curiculoso. Pode ir, meu. Tá valendo. Pode ir. Mas beleza, né, mano? O próximo vídeo já vai lá. Galera, então beleza. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal, ative a notificação. Aqui tem tudo fazer mais com menos, mas hoje foi um dia de divertimento. Estamos aqui. Se você quiser, 20 mil likes nesse vídeo. A gente vai explorar essa plataforma, tudo aqui. Esse negócio aqui, nós vamos lá ver que tá abandonado, beleza? Vamos que vamos, tamo junto. Arrebenta o like, então. 20 mil, a gente volta e mostra pra vocês. Tô louco pra ir lá, então arrebenta o like. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto